Você caiu do céu E me deu esse amor tão bonito Prometo te cuidar E te amar até o infinito Você caiu do céu E me deu esse amor tão bonito Prometo te cuidar E te amar até o infinito Dentro do meu peito só carrego amor É porque você me tirou a dor Fez sumir de vez A tal da solidão Solidão Eu me entreguei Te dei meu coração Te dei meu coração Você caiu do céu E me deu esse amor tão bonito Prometo te cuidar E te amar até o infinito Você caiu do céu E me deu esse amor tão bonito Prometo te cuidar E te amar até o infinito Dentro do meu peito só carrego amor É porque você me tirou É porque você me tirou a dor Prometo te cuidar Vem sumir de vez A tal da solidão 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 Que eu me entreguei Te dei meu coração Te dei meu coração Te dei meu coração Você caiu do céu Você caiu do céu E me deu esse amor tão bonito Prometo te cuidar E te amar até o infinito Você caiu do céu E me deu esse amor tão bonito Prometo te cuidar E te amar até o infinito É porque você me dê...